Aleluia É o que meu coração deseja toda manhã Imaginar Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Que sou apaixonado cada vez mais por ti Senhor, tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Peça isso querido Peça isso a ele Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade Contigo, ó Senhor Leva-me além Leva-me além Eu quero Leva-me além Que a minha vida flua mais Da tua unção Mais do teu poder É o que meu coração deseja É o que meu coração deseja toda manhã Te imaginar Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Cada vez mais Por ti É o que meu coração deseja 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 Eu quero É de intimidade Contigo, ó Senhor É o que meu coração É o que meu coração Mas do Teu poder Havia uma barreira, querido Havia uma separação entre nós e Deus Um véu que foi colocado por causa do nosso pecado Por causa do erro de Adão Foi estabelecida uma barreira entre nós e Deus Não foi Deus que estabeleceu essa barreira entre nós e Ele Foi nós mesmos que estabelecemos uma barreira entre nós e Deus Mas o desejo de Deus sempre foi nos levar além A um nível de intimidade profundo Tanto que Ele, no Seu plano perfeito, envia Jesus Do céu pra terra Durante três anos nos ensina Começa a implantar e pregar o reino de Deus Jesus morre, Jesus ressuscita E a Bíblia fala que Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus Nos foi aberto novamente esse caminho Diante do Pai, na presença do Pai O plano de Deus pra mim e pra você, querido Sempre é nos abrir um caminho Pra que a gente consiga chegar mais perto dEle Pra que a gente consiga ser mais íntimo dEle E através de Jesus, eu e você Demos esse acesso ao Pai Talvez alguém que esteja aqui conosco agora nos ouvindo Que nunca fez isso, nunca entregou a sua vida pra Jesus Eu quero te dizer, queridos Tem algo além de tudo aquilo que você tem vivido E isso passa por Jesus Jesus é o caminho que vai nos levar além Jesus é o caminho que vai nos levar à presença do Pai Se você deseja mais de Deus Se você deseja mais de Jesus na tua vida Canta conosco essa canção Leva-me além Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade Contigo Contigo Ó Senhor Leva-me Leva-me além Eu quero Leva-me além Que a minha vida flua mais Que a minha vida flua mais Da tua unção Mais do teu poder Mais do teu poder Mais do teu poder Quero ir além O que a minha vida flua mais Quero ir além Obrigado.